A Husqvarna Motorcycles Brasil apresentou os modelos 2019 recém-chegados ao país. As motocicletas de enduro TE250i, TE300i, TX300 e FX350, além de apresentar a motocicleta de motocross FC450 Rockstar e a Supermoto FS450. Os empresários Raul e Maurício Fernandes, da 2W e Fernandes Group, que representam a marca nacionalmente, anunciaram também as boas novas para a temporada, como a entrada de novos pilotos na equipe e, sobretudo, os novos parceiros como a Geri Adventures Ride, Fox Racing e Bianchini Rally. O lançamento aconteceu na Power Husq, a primeira concept store da marca na América do Sul. Inaugurada há menos de um ano, a concessionária Flagship, localizada no bairro de Moema, na capital paulista, funciona também como boutique e oficina, ou seja, os apreciadores da marca podem encontrar tudo no mesmo lugar. A concessionária comercializa todos os modelos Husqvarna disponíveis no mercado internacional. Os modelos mais requisitados podem ser encontrados à pronta entrega, já os mais específicos são por encomenda. Os cinco pilotos da equipe Power Husqvarna também estão equipados com os melhores modelos da marca durante o Campeonato Brasileiro do Enturo. Nas duas primeiras provas da temporada, em Itapema, Santa Catarina e Nova Bressa, no Rio Grande do Sul, todos subiram ao pódio em suas respectivas categorias. A FX 350 impressionou os apaixonados por off-road, como o piloto Nielsen Bueno, pentacampeão brasileiro de enduro e um dos sócios da Geria Adventure Ride, que trocou a frota de quase 20 motocicletas pelas Husqvarna. Além do design arrojado, a moto é muito forte, leve e, ao mesmo tempo, proporciona uma pilotagem divertida e prazerosa nas dunas de Jericoacara. Vendemos um sonho para os nossos clientes de estar em uma das regiões mais lindas do Brasil. Temos uma base bem estruturada, com pousada, área de lazer e espaço racing bem montado. E a entrada da Husqvarna no Brasil foi o toque que faltava para melhorar o processo do nosso passeio. Em 2018, atenderam aproximadamente 400 clientes e, neste ano, já estão com 400 inscritos antes de a temporada começar. E a entrada da Husqvarna no Brasil foi o toque que faltava para melhorar o processo do nosso passeio. E a entrada da Husqvarna no Brasil foi o toque que faltava para melhorar o processo do nosso passeio. E a entrada da Husqvarna no Brasil foi o toque que faltava para melhorar o processo do nosso passeio. E a entrada da Husqvarna no Brasil foi o toque que faltava para melhorar o processo do nosso passeio.